Estamos aqui na recepção da TV Difusora, onde nesse exato momento nós iremos conversar aqui com o Sr. Wilton César Lima. Ele que procurou a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda da população bacabalense para ajudar em alguns equipamentos para que o mesmo possa trabalhar. Inclusive você como acompanha nas imagens, o Sr. Wilton teve um problema aqui de derrame, mas a situação está difícil, né Sr. Parado, sem trabalhar, e o Sr. está precisando aí de alguns equipamentos para poder trabalhar consertando ventiladores. Explica um pouco para a gente sua história. Eu preciso de uma furadeira, de uma desparafusadeira, de um alicate e um torno e um jogo de chave de fenda. Para mim, trabalhar, porque eu era caminhoneiro, hoje eu vivo nessa situação. Para mim, não andar pedindo esmola para pessoa nenhuma, que é tão ruim. Para a gente andar pedindo esmola, podendo trabalhar mesmo devagar, eu tenho coragem de me manter trabalhando. Há quanto tempo que o Sr. parou de trabalhar de caminhoneiro? Três anos. Três anos. Três anos já trabalhando consertando ventilador? Não, não, está só com um ano e quatro meses que eu vivo consertando, mas eu ganho pouquinho, porque eu não tenho um tato nessa mão direita. Só na mão esquerda que eu ainda boto força e desparafuso as coisas. Sei. A situação difícil, complicado, o Sr. querendo trabalhar e está precisando desses equipamentos, né? Desses equipamentos para me manter a minha despesa de casa. O Sr. mora em qual bairro aqui em Bacabal? Na Rua Santa Clara, número 15A, bairro São Francisco. São Francisco. É. O Sr. fala mais uma vez os equipamentos, os nomes dos equipamentos para a pessoa que está acompanhando? É uma furadeira, ela é furadeira e desparafusadeira, um alicate, um torno e um jogo de chave de fenda. Só isso que eu preciso, que as pessoas que estiverem me ouvindo e que possam me ajudar. Está certo, gente. Esse aqui é o Sr. Hilton César Lima. Como você acompanha, ele até se emocionou aqui. E, segundo ele, está precisando desses equipamentos para poder trabalhar. A situação não está fácil, muito difícil aqui para o Sr. Hilton. Inclusive, ele procurou aqui a nossa equipe da TV Difusora para pedir ajuda da população bacabalense. E você que está acompanhando agora a programação aqui da TV Difusora, que a gente puder ajudar aqui o Sr. Hilton com esses equipamentos, eu queria que você ajudasse o número para contato. É esse aqui, DDD 98 com o número 985-5249. 985-5249. Esse é o número que você pode entrar em contato com o Sr. Hilton. Ou também através aqui da TV Difusora. Ou você pode se deslocar até a Rua Santa Clara, ali no bairro São Francisco, onde o mesmo reside. A situação está complicada, ele tem que trabalhar, quer trabalhar e está precisando aí desses equipamentos. Então, a gente pede ajuda da população bacabalense para ajudar aqui o Sr. Hilton César.